Se você for deixar o seu coração guiar Não é fácil começar, mas tudo só melhorar E esse é o lugar pra se entender Olhe os braços vão se erguer E junto com você vou me tornando eu Batalhei, conquistei, uma estrela eu me tornei Meu caminho é o que me leva pro infinito Sempre tem algo pra aprender Sempre tem algo em você E junto com você vou me tornando eu Me tornando eu